Nesse vídeo você vai conhecer os preços de duas operadoras de internet banda larga fixa aqui dos Estados Unidos. E fica até o final que vai ter um bônus especial para quem for colocar a internet fixa em casa. Eram aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E como eu falei, eu vou falar das duas operadoras de internet banda larga fixa que tem aqui no Ironbound, que é o bairro dos brasileiros aqui de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. Nesse bairro aqui só tem disponibilidade para essas duas, né? Eu já pesquisei antes, quando eu fui colocar a internet na minha casa aqui, só tinha essas duas, né? Que são a Optimum e a Verizon, né? Vou falar um pouquinho dos planos das duas e dos preços, tá bom? De internet, TV, telefone se tiver também. E só a internet, né? No caso aqui em casa eu uso só a internet. Mas antes, se você não é inscrito, chegou agora, já se inscreva aí no canal que não custa nada. É só clicar aí no inscrever-se. Vai lá, clica aí, clica, inscrever-se. Ativa o sininho das notificações, que aí toda vez que eu mandar vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. Oremos! E se você gostar do vídeo, no final deixa o seu like. A menos que você já me acompanha há mais tempo e já é inscrito, deixa o like aí agora que me ajuda muito, beleza? Então, sem conversa, bora aí para o vídeo. Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador os planos de cada uma das operadoras, beleza? Então, vamos começar primeiro pela Optimum. Então, eu vou mostrar um pouquinho da Optimum aqui. Eu estou com os planos deles aqui, eles têm esse Altice One, que é TV e internet de 200 MB e telefone por 70 dólares por mês for life. Deve ser pela vida inteira, não vai mudar esse valor. Mas as taxas, que é os impostos, outras taxas e pode ter outras tarifas aí que a gente não sabe, né? Nesse plano aqui você ganha um Google Home Mini, que é aquela caixinha de som do Google lá, que parece a Alexa, né? Você fala, ele pesquisa os bagulhos, toca música, enfim. Ganha um gift card da Amazon de 100 dólares aí, né? Estão oferecendo aqui. E a internet é até 200 MB, né? Depois eu vou falar um pouquinho dessa internet deles aí. Parece que nesse plano aqui você paga a instalação, né? Porque eu estou vendo no próximo aqui que a instalação é grátis, né? Então, aqui não é só 70 dólares, vai ficar um pouquinho mais caro aí, né? Quando você instalar. O outro plano aqui que eu vou falar é... Ele tem alguns canais a mais de TV, né? Por isso que ele é o Select TV, né? O outro Core TV deve ser só os básicos, deve ser só a TV aberta, né? Então, esse plano aqui de 70 dólares, esse 69,99 aqui, ele deve ter alguns canais básicos, né? Vamos ver os canais que tem aqui. Aqui já tem a tabela que mostra os três planos aqui que tem os canais, né? Então, vem lá o 5 Star Max, esse é opcional, né? Qual que vem? Vem o ABC. A ABC é um canal aberto aqui dos Estados Unidos. Qualquer antena que você tiver, pega o ABC. O Action Max é opcional, né? Provavelmente vão te cobrar mais aí, né? O que mais que vem? Antena TV também é aberto. Aspire, não conheço esse canal, mas deve ser aberto também. Deve ser dos básicos. BBC America é já um canal pago, né? Bem incluído. BBC World News também é pago. Enfim, se você fala inglês, beleza, né? Você vai assistir a TV de boa, né? Mas a TV aqui, no máximo, tem o Closed Captions, que é o quê? A legenda em inglês, né? Não vou falar muito de canais aqui porque não é intuito, tá, gente? Mas se você fala inglês e consegue assistir inglês, né? Aí você tem que ver qual o pacote melhor, né? A diferença dos planos aqui, das duas operadoras, é o tanto de canais, né? Pra quem assiste TV, beleza. Pra nós brasileiros aqui, pelo menos o que eu vejo, a grande maioria dos brasileiros, é que eles contratam alguma operadora aí, ou compram aquelas caixinhas lá que abrem os canais do Brasil, né? Mas se você fala inglês, aí é bom você dar uma olhada, né? Na hora de escolher os pacotes aí, porque o que vai mudar no preço dos planos aqui é justamente isso. É o tanto de canais. E o tanto de internet também, lógico, né? Então os planos da Optima aqui é o de R$69,99, aí eles têm um maiorzinho de R$85,99. Todos os planos aqui vêm com o Google Home Mini incluído, né? A única diferença é que o último plano, o mais caro aqui, que é o de R$104,99 por mês, vem HBO, né? Que é igual eu falei, dos canais diferenciados pra quem assiste TV fechada, né? Então, além do diferencial dos canais, é o diferencial da internet, né? Os dois primeiros planos aqui eu tô vendo que é até 200 MB de internet, né? Gente, igual no Brasil, vou falar pra vocês, não chega esse tanto de internet, né? Tem uma queda, lógico que não é o tanto de queda que tem no Brasil, mas não chega toda a internet, tipo assim, 100% do sinal não vai chegar. Tô vendo que o plano top deles aqui é esse terceiro aí, né? Que é até 400 MB e você paga aí R$90 por mês, deve ser um pouquinho mais, né? Com as taxas. E vem TV, internet e telefone e a internet é até 400 MB. Lógico que não vai chegar esse sinal aí porque tem uma queda aí, né? Mas em comparação com o Brasil, nem sei quanto que tá os planos do Brasil. O Brasil, eu lembro que pagava, acho que R$150,00 só a internet da Vivo Fibra, né? Era só a internet que eu usava lá no Brasil, também não assistia TV lá. Agora eu vou falar da Verizon, gente. É a operadora que eu uso, né? Eu já usei a Optimum nas duas primeiras casas que eu morei, né? O pessoal assinava a Optimum lá. Eu não gostava porque, além de não chegar todo sinal, era lento, né? Pra gente fazer download de filme, assistir streaming, né? Fazer streaming da Netflix, nunca pegava na qualidade boa, né? Tipo, sempre tinha queda. Até porque a casa que a gente morava lá, a primeira casa era só 3 pessoas. Mas na segunda casa... Na segunda casa tinha 3 quartos, né? Então era basicamente, sei lá, 5 pessoas utilizando a internet ao mesmo tempo, né? E eles tinham 100 MB lá naquela casa. E não chegava os 100 MB e o sinal ficava muito baixo lá, né? Isso porque a gente ficava perto do roteador, tá? Enfim, eu não gostei da Optimum por causa disso. Então, o que acontece? Quando eu mudei de casa, que eu vim pro apartamento que eu moro aqui hoje, eu já vi se pegava a Verizon aqui. Porque a Verizon é uma das melhores aqui dos Estados Unidos, né? Dessa costa aqui, ela ganhou 6 vezes o prêmio de melhor internet aqui na costa leste, né? Então, dito isso, vamos para os valores, né? Eles estão oferecendo um plano aqui só de internet de 200 MB por R$39,99 por mês, né? Lógico que é se você colocar no débito automático e vai ter o valor das taxas e alguns outros valores. Por exemplo, se você alugar o roteador, né? No caso aqui em casa, eu alugo o roteador, né? Eu não sabia quanto tempo ia morar aqui, né? Então eu achei melhor alugar, né? Depois, quando você fecha o plano com eles, aí você devolve, né? Mas se você for morar num lugar mais de um ano, dois anos, compensa mais você comprar o roteador, né? Se eu não me engano, esse roteador custa R$150, né? E eu pago R$10 por mês, né? Então, tipo, eu já teria pago o roteador de boa, né? Enfim, mas aí é com você, né? Eu posso dizer com toda sinceridade que essa aqui é a melhor internet que eu já usei na minha vida. Daqui a pouco eu vou falar o tanto de internet, vou mostrar o teste de velocidade aqui para vocês. Mas vamos para os valores aqui. Então, o primeiro plano é 200 MB de internet, só a internet por R$40 no mês, né? Eles estão dando o Disney+, que é o novo serviço de streaming da Disney, né? Que tem filmes, tem séries. É muito legal esse serviço também, eu vou falar em outro vídeo, beleza? E eles garantem esse valor por um ano, né? Então não vai subir o valor durante um ano aí, né? Segundo plano deles é internet e TV. Esse plano aqui é bacana para quem assiste TV, né? Mas não vou me atentar muito a canais de televisão, igual falei para vocês, né? Mas o interessante é que esse segundo pacote aqui, ele vai até 940 MB de download, mano. É absurdo. Lógico que o meu aqui nunca bateu 940 MB de download. Eu acho que você tem que estar do lado do armário óptico para poder bater isso, né? Mas a internet é muito boa. Esse plano aqui também vem com o Disney+, e também ganha um gift card de 100 dólares aí para você gastar com o que você quiser. Eles garantem esse valor aí por dois anos, se você colocar no débito automático. Isso com o AutoPay, né? Que é tipo débito automático aqui. E o terceiro plano deles é internet, TV e telefone fixo, né? Por R$74,99 por mês, né? Também com o AutoPay. É um plano de dois anos. E também pode ter o valor aí de... vai ter o valor com imposto. E talvez o aluguel ou a compra do aparelho aí de roteador. Aparelho roteador, né? Aí você que vai escolher. Eles também estão dando o Disney+, e também o gift card da Visa, né? Tem outros planos de internet aqui também. Por exemplo, tem esse daqui ó, de dois anos. Você paga 60 por mês, só internet. E é 400 MB de internet. É bem rápido. Também estão dando o Disney+, aqui. E um outro plano aqui é o de três anos, né? Que é só internet. Esse aqui é o plano que eu assinei. Ele tá saindo por R$79,99 por mês. Você ganha o Disney+, ganha um gift card. E ainda ganha o aluguel do roteador, né? No caso, eu não ganhei porque não tinha essa promoção quando eu assinei. Mas o plano aqui tá bem bom. Se eu tivesse pra assinar agora, assinaria ele. Então eu vou mostrar o teste de velocidade aqui, né? Eu escolhi um site aqui bem completo pra mostrar aqui como que é a velocidade, né? Esse site se chama NPerth, né? Ele é um site bem completo de teste de velocidade, né? Então eu vou fazer o teste aqui. É, ele deu 311 de down, né? Como eu falei, varia muito. Tem vezes que tá 200, tem vezes que tá 300, né? O máximo que chegou foi 460. Acho que foi o recorde, né? Inclusive eu acho que eu vou ligar lá pra... Aí deu 195 de up, né? Deve ter dado... Tá dando essa variação aí porque a gente tá streamando na sala ali, né? Então o teste nunca é certo, assim, né? A velocidade. Mas essa velocidade tá chegando pra mim agora usando a internet. É fazendo o streaming ali na sala, né? Vou pegar um outro teste aqui também, né? Que eu acho que é o mais comum que vocês usam aí, teste de velocidade. Que é o da Okla. Vamos ver quanto que vai dar o da Okla aqui. O da Okla tá dando 283 de down. Vamos ver de up. O de up tá bem alto, velho. Teve uma quedazinha ali. 368 de up, né? Então pra mim tá ótimo, né? Eu subo os vídeos... Eu subo meus vídeos do YouTube aqui muito rápido, né? Então não tenho o que reclamar da internet. Lá no Brasil eu usava 100 mega. Então 300 é mais que o suficiente aqui. Eu assinei a Verizon porque ela é fibra ótica, né? Então pra você que usa muito internet, né? Igual eu, né? Assiste filme online, assiste YouTube na qualidade top. UPA, vídeo, faz download. Melhor é Verizon, cara. Sem sombra de dúvida. Vou deixar um link aí na descrição caso você queira assinar a Verizon, né? Aí você ganha um gift card aí de 100 dólares também pra você gastar como você quiser aí, beleza? Vou deixar um vídeo aqui no card que é falando sobre operadoras de celular, né? As quatro operadoras aqui principais dos Estados Unidos, tá bom? Então depois desse vídeo vai assistir esse do celular que tá bem interessante, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo na próxima. Bye, bye!